Música Peraí, te pegar um banco aqui Olá, hoje estou aqui mais uma vez para apresentar um programa maravilhoso que vocês não fazem ideia eu sou o Neganzinho e hoje estão, peraí que cenário mais estúpido é esse aqui, Stormtrooper tem aqui a Millennium Falcon ali, tem o, pô, que que é aquele idiota ali sentado em cima daquele coliseu estúpido olha aí, gente que coisa mais ah, tem a, puta que pariu eu odeio eu sou as suas pés ah, ah, ah porra, já sumiram com o meu cenário, olha aí tá vendo, eu não aguento esse tipo de coisa eu não suporto esse tipo de coisa e além do mais esse cara, esse cara que tá eita, que que é isso Olá, como vai quem é, quem é você eu sou o Woody tem uma cobra na sua bota cobra na minha bota? peraí eu sou pequena tem cobra aí? tem uma cobra na sua bota puta que pariu gente na boca peraí, peraí eu vou falar uma coisa pra vocês eu tô de saco cheio dessa vida e esse programa é estúpido eu odeio vocês da puta então olha só isso minha nossa eu nunca estive tão errado em todo chega tem um Oscar ali caralho então gente é o seguinte porra caralho como é difícil e baixinho como é difícil e baixinho como é meu odeio é o meu odeio eu já tinha fugido daquele programa pode ser podcast aqui eu consigo fazer todos os meus problemas deixa eu falar uma coisa o que? você é um brinquedo da puta fé da puta maldito odeio esses bonecos odeio eu me odeio tchau gente valeu deixa eu ir ah esqueci não esqueçam de compartilhar o vídeo ah e também é o seguinte vai pro youtube tá ah e não esqueçam de ouvir o pode ser podcast eu estou lá também apesar de odiar todos eles lucidinha adeus eu amo todos vocês apesar de tudo tá ah e esqueci também de dizer uma coisa da puta tá vendo eu estou cansada dessa vida de lucidinhas eu vou me tornar um outro homem a puta tchau ah um beijo pra todo mundo principalmente pro meu fangu ah eu vou pegar meu chapéu que é bem legal eu gostei ficou bonito é da puta coloca direito essa merda calma calma filho calma carcinha põe direito essa merda de capé agora da puta tá vivo da puta tchau 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 tchau